Bom dia, Pontinhos de Luz. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Tiveram uma noite boa? Muita chuva por aí? Que choveu bastante. Sandra, bom dia. Adriângela, bom dia. Bianca, bom dia. Adriana Lopes, bom dia. Alessandra, bom dia. Elisa de Souza, bom dia. Luciane, bom dia. Sacha, bom dia. Márcia, bom dia. Raquel Nunes Rocha, bom dia. Sil Dutra, bom dia. Laine, bom dia. Laris, Lari Castro, bom dia. Elivânia, bom dia. Nilde, bom dia. Rascunhos, underline, imperfeitos, bom dia. Segue essa página, gente. Essa página tem cada publicação que eleva a alma. muito boa. Tem muito conhecimento ali. Tá bom? Super indico. Laine, hoje você está linda. É o filtro. Já tô arrumada. Hoje eu vou fazer trilha, ó. Hoje eu vou passear, vou ver a natureza, vou ver cachoeira, vou entrar dentro do mato, que é o que eu amo. Imagina a volta, como que eu vou tá energizada. Vai ser muito incrível. Agradeço o convite. Foi a Sirlene Reis que convidou a gente. E é, a gente vai passar esse dia incrível hoje em Pardinho. Vou conhecer, nunca nem vi, mas vou ver hoje. Vai, Corinthians. Aí eu tô com a minha camisa do Corinthians aqui, meu timão. Meu timão, esse ano, esse ano, se preparem. Corinthians, esse ano, é três títulos, sem falta. Três. Três. Corinthians. É nóis. Natureza é tudo de bom. Natureza é vida. Vocês viram o vídeo ontem? Na caminhonete chegando no Santuário do Amor. Meu olho tá meio assim, porque eu chorei muito, 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 muito. Foi muita alegria, muita emoção. Muita alegria e muita emoção. E a porrada de direct que eu recebi, de pessoas dizendo, até parece que você vai pegar um carro desse e vai mandar pra cachorro e pra jumento. Meu amor, as pessoas falam o que quer, mas as atitudes mostram quem somos. Tem gente que tem palavras doces na boca e veneno na alma. E envenena tudo que toca. Eu não. Eu gosto de tocar na alma das pessoas pra trazer cura pra vida delas. E se alguém me dá algo, eu honro meu compromisso. Em nenhum momento essa caminhonete foi minha. Em nenhum momento. Quando o doador falou pra mim, o que eu precisava, eu disse, eu não preciso de nada. Eu luto. Eu luto. Mas a minha ONG tá precisando de uma outra caminhonete, porque a da gente já sofreu muito, entendeu? E vai quebrando e a gente arrumando. Expliquei. E ele deu. E eu disse a ele, assim como você honrou seu compromisso comigo, eu irei honrar meu compromisso com você. 90% das pessoas não daria aquela caminhonete pra ONG ia fazer de seu próprio uso. Eu não. Eu tenho palavra. Pode me julgar, falar o que for. Mas as minhas atitudes mostram realmente quem eu sou. E ela tá lá. Tá lá, trabalhando nesse momento pro Santuário do Amor. Que é o meu bem maior. Quando a pessoa fala, Lênine, qual é a sua maior conquista? O Santuário do Amor. A maior conquista da minha vida é o Santuário do Amor. Eu deito sabendo que tem animalzinho que era espancado, que tudo de ruim que acontecia hoje não acontece mais. E eu não cuido só da minha ONG, eu cuido de outras ONGs. Teve uma mulher que eu vi no comentário da caminhonete, tá bom, a Lênine merece. Não, não fui eu que merecia. O Santuário do Amor que merece. Mas agora vamos ajudar a Nath Peludinho. Minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Hoje um cachorrinho tá nesse momento indo pra sala de cirurgia, graças a mim, que acabei de dar a cirurgia do cachorrinho pra Nath Peludinho. Tá lá, ela postou. Conseguimos. A tia Lênine me deu a cirurgia. Então assim, eu não cuido só da minha ONG, eu me viro em mil e ajudo um bocado de ONG. É porque eu não vou ficar aqui postando pra mostrar que eu sou boa. Entendeu? Pra mostrar que eu sou boa. Não, não. Eu sei quem eu sou e sei das minhas ações. Se engana quem quer. Porque as minhas atitudes mostram que eu sou. Quem vai por palavra é porque se identifica com o que não presta e se associa e é igual. Eu não. Eu busco me alimentar de felicidade, de alegria, levar alegria pras pessoas. E cuidar das pessoas. Uma outra falou assim, esse dom foi Deus que te deu, tu tem que dar de graça. Eu perguntei pra ela, eu falei, viu, vem cá, tu também tem um dom e uma habilidade. Tu trabalha pros teus patrões de graça? Creio eu que não. Aí não é pra me cobrar nada, é pra me fazer tudo e não ter nada. É pra me voltar a trabalhar. Aí eu trabalho o dia todinho, aí eu chego em casa cansada, vou atender todo mundo de graça e fazer live. Não é? Justo isso, né? E como é que vai ficar a minha ONG? Se agora que a Ana Paula teve a consciência e fez um grupo, esse grupo tá fazendo doação pra ONG. Se eu ligar bem ali pros meus funcionários, na ONG, e falar assim, viu, vocês têm um dom de cuidar dos animais e deixar bem. Então Deus te deu esse dom. Eu não posso te pagar, porque esse dom é de graça. Então você vai ter que dar de graça. Não fica um a não ser o Francisco. O Francisco, ele fica. Entendeu? Mas o resto vai tudo embora. Porque ninguém trabalha de graça. E ninguém vive doando. Eu vejo gente rica ajudar gente rica. Mas eu não vejo um empresário, que é poucos, ajudar uma ONG. Igual esse aqui que fez isso por mim, esse cara aqui, ele ajuda. O outro, quando quis me dar uma grana altíssima, eu falei, não, não, pra mim não. Que até então a caminhonete tava boa. E o outro que fez a cura comigo. Falei, pega esse dinheiro que você quer me dar, faz em doação pras pessoas que tão em necessidade. E assim ele fez. Entendeu? Então é dessa forma. Não tem como. Não tem como. Eu não tenho outra fonte. Entendeu? A não ser agora esse projeto que eu tô fazendo lá no Maranhão. Porque vai dar início. Eu vou fazer o projeto mais bonito do estado do Maranhão. Sabe pra quê? Pra minha ONG. E através desse projeto eu vou fazer mais ONG. Que é uma das minhas missões nessa terra. Não é só com o humano. É com os animais também. Então esse projeto vai movimentar a economia da minha cidade e gerar emprego. Você não tem noção de quantas pessoas passam fome na minha cidade. Lá em Paulo Ramos. Quantos maridos deixam suas esposas e seus filhos porque não tem emprego. só se consegue emprego se você votar em X e a pessoa te chamar. E você sabe disso. Você que é nordestino e mora em cidade pequena você sabe que funciona assim. Então eu vou criar um projeto que vai mudar a cidade. Quando eu comecei a ONG todo mundo fazia chacota. Chamava o rapaz que trabalha comigo o Francisco Francisco da Jumenta. Fazendo mó deboche com ele. E eu fui lá e fiz. Ele apostou na gente e a gente apostou nele. E tá lá. A ONG mais bonita do estado do Maranhão se chama Santuário do Amor. E foi feito com amor de verdade. Quer conhecer as pessoas? Não escutem nada do que elas dizem. Observem as suas atitudes. Porque falar até papagaio fala. Nas atitudes são poucos que são de verdade. E se me perguntarem lembra se você se arrependeu de ter mandado essa caminhonete? É zerada a caminhonete. Pra ONG? Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Pelo contrário. Eu tô feliz, firme e forte. Em saber que é um carro que vai ser utilizado pra uma coisa de amor. De amor. Onde 90% das pessoas não dariam. Sabe o que ele fazia? Opa, eu vou ficar pra mim. É um carro de luxo. Vou ficar pra mim. Eu não. Saiu daqui e eu chorei tanto, tanto de alegria. E foi a viagem mais incrível e abençoada das pessoas que levaram. Que foi o Francisco, o Otávio e a Duda. Entende? Então, nunca mais você observe o que alguém falar de outra pessoa pra ti. Mas observe as atitudes da pessoa mal falada. e aí você vai saber quem é o bom e quem é o ruim. Quem é bom se constrói e sobe. Quem é ruim só vive na lama. Sobe e cai. Sobe e cai. Sabe por quê? Porque a vida é propagar o mal e não o bem. Invejar aquele que está a vencer. Entendeu? É assim que funciona. Sem mais e sem menos. Vamos lá chamar os nossos seres de luz pra nossa live que eu vou correr fazer rapidinho aqui pra responder algumas pessoas. e você que já teve sua resposta deixa os outros que ainda não tiveram. Tá bom? Então se você já já me deu uma previsão vou deixar o meu próximo aqui que está aqui lutando e não teve essa oportunidade vou deixar ele ter. Tá bom? Vamos lá? Que os nossos amigos espíritos nossos irmãos das estrelas nossos irmãos extraterrestres Federação Galática Senhor Joaquim Senhor Gregório Mãe Comunhão e Ene possa nos guiar nesse momento trazendo paz alegria e harmonia a todos os corações aflitos nesse momento. Vamos lá? Nome, data de nascimento e uma pergunta só. Perguntas como vai ser meu 2024? É uma consulta completa. Falando nisso minha agenda de abril já está aberta. Vai lá chama de segunda a sexta-feira. Tá bom? Segunda a sexta-feira chama lá e faça o seu agendamento e venha pra essa linda jornada de uma consulta incrível junto aos quatro. Cinco, na verdade, né? Eu, Lene Senhor Joaquim Senhor Gregório Mãe Comunhão e Ene consulta mais linda da sua vida será essa cheia de conhecimento de verdade e as previsões pra sua vida. Não importa se sejam boas ou ruins pra mim é passar a verdade pra você. Correto? E as frequências estão nas frequências? Eu tô aguardando um vídeo que ela tá meio assim com vergonha e com medo também da parte da família invejar. Mas na frequência eu tô muito feliz. Uma pessoa gente a casa dela não tinha nem piso nem piso e ela pegou uma frequência de prosperidade e uma frequência de jogos não é que a coisa mais linda ganhou 380 mil isso me deixa feliz ela Lene eu vou construir minha casa eu falei sua casa vai ser linda você é merecedora não tem coisa mais bonita do que isso não tem não tem então vamos lá vamos lá que eu tô muito cheia da emoção por causa de ontem eu tô tremendo meu foi muito bonitinha a ligação o grito dela Lene Lene eu vou ter minha casa eu nunca mais vou ser humilhada ela minhas amigas vinha eu olhava minhas amigas olhavam pro chão e eu não tinha piso nem aquele piso grosso gente nem aquele piso grosso falei pra ela faça um bom uso do seu dinheiro não seja boba para os outros porque enquanto você estiver dando dinheiro todos vão te abraçar cortou o dinheiro você não vai valer nada então invista em você em você cadê vamos lá nome, data de nascimento e uma pergunta vamos lá nome, data de nascimento e uma pergunta no Big Brother já teve desistência né tô falando esse negócio ali é pesado tem pra mim que aquelas casas é construída só em lugar denso sabia 3 do 2 de 83 consigo me aposentar devido ao problema de saúde sim mas a sua saúde ficará tudo bem tá vamos lá nome, data de nascimento e uma pergunta só tá cadê nome, data de nascimento e uma pergunta 7 do 11 de 52 já respondi você inúmeras vezes já falei sobre o seu financeiro e você sabe que vai ficar bem 5 do 11 de 44 Lene, minha mãe vai conseguir vender a casa esse ano? sim, consegue sim dá um cheiro na sua mãe pra mim por favor diz que foi eu que mandei ela tem uma alma muito bonita e eu tô vendo o sorrisinho dela aqui eita dona Maria 19 do 6 de 79 conselho acreditar mais em você 14 do 10 de 94 vou conseguir para Portugal? sim vamos lá nome, data de nascimento e uma pergunta 2 do 3 de 83 vem novidade no amor antes do final do ano 8 de janeiro de 2003 vou ganhar o dinheiro que estou aguardando? sim aí a Anete amiga munchas como? bendiciones é Uruguai ou é Paraguai? eu tenho que aprender uns inglês uns espanhóis pra mim fazer essas viagens que estão vindo pra fora do Brasil levando conhecimento a todos 21 do 4 de 95 casa própria passando uma uma como? acho que é uma barra saiu borra mas é uma barra calma que vai dar certo tenha fé fé foco e confiança isso é tudo 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 vamos lá nome, data de nascimento e uma pergunta muitas bênçãos ela disse gratidão Uruguai muitas bênçãos a ti a ti também o que tu deseja a mim desejo a ti em dobro garanto que não vai te assustar porque o que eu te desejo é bom e o que você também me deseja é bom meu 2024 será diferente com os seus ensinamentos disso eu não tenho dúvida não tenho dúvida alguma pontinhos de luz cada vez mais brilhantes vamos lá nome, data de nascimento e uma pergunta querido quando você estiver pronto você me avisa tá? ouviu? aí você me avisa já tá pronto? já tá pronto e agora tá de dieta vou acompanhar a dieta dele vamos lá nome, data de nascimento e uma pergunta e eu acho que o que o Jatobá já chegou que é o que vai levar a nós cadê? nome, data de nascimento e uma pergunta olha como ela é maldosa mulher apaixonada dá pra ver nos olhos olha aí querida a menina disse aqui que eu tô muito apaixonada que dá pra ver nos olhos tu também sente a mesma coisa? debochada é ele nossa, ele dizendo que é difícil não se apaixonar por mim é, foi Jason na minha vida agora viu? coisa mais linda do meu coração é meu querido Lene, deixa as frequências mais tempo é o grupo que a gente tá no grupo né? tão me massacrando por isso vamos lá deixa mais essa semana que vem e a outra mais duas semanas de frequência tá bom? e não se preocupe você vai receber a sua frequência tá bom? fique em paz que você vai receber a sua vai chegar a você no seu momento certo pra você ouvir fazer direitinho e venha uma nova jornada na sua vida faça igual essa pessoa incrível fez e acreditou no processo se limpou todinha porque a frequência ela vai limpar tudo, tudo, tudo em você pra depois entrar o que você merece tá bom? então confiança faça a frequência e quando ganhar algo não sai distribuindo os quatro ventos não, ó nem todo mundo tosse pela gente de verdade e tudo que se destaca leva pedrada eu nunca vi uma árvore vazia levar pedrada mas uma árvore que brota inúmeros frutos sempre será apedrejada mas ela ela não se curva ela se mantém firme e forte o vento a tempestade vem mas ela sabe que o sol há de nascer sempre acredite em você você é muito maior do que aqueles que dizem que você não é você é o dono da sua história o dono da sua verdade não importa o que fale você é o dono da sua verdade você é o dono da sua história você veio com um propósito nesse planeta de ser um vencedor e não um perdedor não aceite de nenhuma forma que você é um perdedor pois você não é dificuldade desafio todos temos todos quem não tem um desafio não tem história pra contar na vida mas entenda todo desafio passa toda tristeza é passageira toda dor é passageira tudo passa se agarre nos momentos lindos que você vive pra quando os momentos ruins vinher você se lembrar dos bons e assim permanecer em pé firme e forte e assim vencendo todas as barreiras e dificuldades de sua vida finaliza essa live nesse momento não foi eu que disse essas frases foi eu pra vocês bem vindo a uma nova jornada a todos um excelente dia vou fazer minha trilha e ver cachoeira e vou filmar pra vocês beijos com amor gratidão gratidão de quem quer ver todos esses pontinhos de luz sempre a brilhar não esqueça estarei sempre ao seu lado e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL